Olá amigos, o Alô CETESB de hoje é sobre os desafios do licenciamento ambiental da dragagem do canal de Piaçaguera. Gerenciamento da qualidade de sedimentos contaminados é uma tarefa extremamente desafiadora sob o ponto de vista ambiental, porque o sedimento que compõe o compartimento aquático e em algumas condições biogeoquímicas pode acumular e redistribuir substâncias químicas para a biota, se tornando então uma fonte de recontaminação. Isso ocorre, por exemplo, em ambientes localizados próximos a locais onde não houve um controle das fontes de poluição. Essa é uma característica do estuário de Santos, assim como outros locais do mundo. Ali nós tivemos uma grande industrialização, podemos considerar a maior do Brasil. Mas em contrapartida, dada a sua instalação anterior à legislação de proteção ambiental, gerou muitos problemas de contaminação da biota. O ambiente estuarino, então, que favorece a sedimentação, o assoreamento e o acúmulo de contaminantes, acabou contribuindo para que esses sedimentos ficassem ali e, sendo mais profundos, contaminassem também. Foi somente em 1984, com a implantação pela CETESB do PROCOP, Programa de Controle de Poluição, é que foram adotadas medidas de controle efetivo da poluição nas emissões líquidas e atmosféricas e, com isso, os resultados positivos foram constatados em programas de monitoramento, tanto da água, quanto da biota aquática, além da fauna. As cavas subaquáticas consistem em uma área submersa, num local seguro, que tenha pouca correnteza, distante da praia, onde nós temos confinados sedimentos que antes estavam expostos no ambiente marinho. Esse método de disposição de sedimentos dragados é conhecido internacionalmente e é utilizado em diversos países. Nós podemos exemplificar com a Austrália, os Estados Unidos, a Espanha, a Holanda, a Noruega, o Reino Unido e até Hong Kong, além do Rio de Janeiro e de Santos, no Brasil. A escolha do método de cava subaquática foi definida, no caso de Santos, em função da necessidade de desassoreamento do canal e também para solucionar um passivo ambiental de décadas. No caso do canal de Piaçaguera, a escolha deste método, com disposição em uma cava submersa, foi amplamente discutida com a CETESB durante o licenciamento do projeto. Licenciamento esse que levou mais de 10 anos e com base em avaliações de cerca de 20 entidades nacionais e internacionais sob o tema, inclusive análise da EPA, que é a Agência Ambiental Norte-Americana. Outros dois aspectos também foram importantes para esse projeto. Primeiro, o fato de não haver sedimentos contaminados no local e, segundo, a área ser abrigada e protegida de correntes, o que pode assegurar que os sedimentos fiquem no local, ou seja, não há riscos de que eles sejam espalhados. A cava possui uma área de mais de 215 mil metros quadrados, 480 metros de diâmetro e 22 metros de profundidade abaixo do solo. Realmente é uma grande obra. Para falar sobre o tema de hoje, convidei José Eduardo Bevilacqua, que é assistente da Diretoria de Impacto Ambiental, e Bauer Rashid, que é consultor e oceanógrafo. Fique conosco no Alô CETESB de hoje. Olá, estamos de volta com Alô CETESB, o seu canal direto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. No programa de hoje, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre os desafios do licenciamento ambiental do canal, da dragagem do canal Piaçaguera. Para tratar desse assunto, nós temos um convidado que entende muito do tema, que tem formação nessa área e que atuou nesse licenciamento, que é o José Eduardo Bevilacqua. Muito bom tê-lo aqui, Bevilacqua. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho dele. Ele é atualmente assistente da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental, ele é bacharel em Química pela USP, também tem mestrado, doutorado em Química Ambiental pela Universidade de São Paulo, é docente em cursos de graduação, cursos de pós-graduação em diversas universidades em São Paulo e também em outros estados do Brasil. Ele trabalha na CETESB há 28 anos e exerceu diversas funções, né? Atuou nas áreas de qualidade de licenciamento ambiental com avaliação de impacto, atualmente trabalha também em projetos ambientais, participa da elaboração de resoluções e propostas técnicas para o Conama, é docente também em treinamentos, cursos de capacitação da CETESB. E hoje está aqui conosco, né? De uma forma, assim, muito boa para tratar desse tema, que é um tema interessante. Quando nós falamos em dragagem do canal da Piaça Guerra, né? Nós pensamos em várias possibilidades do que é feito. Acho que não é uma palavra tão usual a questão da dragagem em si, né? Então, você pode começar falando um pouquinho o que que é isso, no que consiste, na verdade, essa forma, né? De atuação em relação a resíduos? Claro. Boa tarde, Patrícia. É um motivo de grande satisfação estar aqui hoje, né? E o que que eu poderia dizer sobre a questão da dragagem? A dragagem é uma atividade muito importante no ponto de vista da economia, no ponto de vista da logística. Por quê? Porque você tem que ter frequentemente a questão dos navios entrando, saindo, matérias-primas, produtos, né? E isso tudo tem um impacto muito grande na economia de um país. E não é diferente aqui no Brasil. O maior porto, que é o Porto de Santos, né? Tem escoamentos diários enormes dessas quantidades e isso exige, assim, navios cada vez maiores. Então, existe sempre aquele conflito, quer dizer, você tem que fazer a dragagem, mas ao mesmo tempo você tem que preservar a qualidade ambiental daquele ambiente. Então, a dragagem, ela é vista sempre como essa possibilidade de você dar oportunidade para que essas atividades aconteçam e ao mesmo tempo ofereça a questão da proteção ambiental. Eu acho fantástico colocar dessa forma, para as pessoas entenderem, né? Porque, na verdade, são atividades econômicas das quais nós nos servimos. São produtos que chegam, que saem pelo porto e, portanto, para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida no ambiente urbano em especial, né? Nós precisamos daquela atividade. Por isso que o licenciamento leva em conta, na verdade, esse equilíbrio entre atividade econômica e a proteção ambiental. Perfeitamente. Mas, nesse caso específico de Piaçaguera, né? Esse canal foi sempre assim ou ele sofreu mudanças? Quais são as características dele? No ponto de vista ambiental, o que nós podemos dizer é o seguinte. São alguns pontos notáveis, né? O primeiro deles é que se instalou naquela região o maior polo industrial do Brasil. E isso foi na década de 40, entre década de 40, década de 50. Em 53, se instalou a indústria da cozipa, né? Que cuida da parte de aço. E essa indústria, ela tinha um escoamento grande de produção de produtos acabados e uma chegada grande de matérias-primas, né? Que chegavam por terra. E isso acabou prejudicando a atividade dela no seu início, de maneira que, em 65, foi construído esse canal. Então, a construção desse canal, ela aconteceu exatamente para resolver o problema de que a cozipa enfrentou nos seus 12 anos iniciais. Então, o canal foi inaugurado na década de 60 para atender aos portos, aos terminais portuários da Ultrafértil e atender ao terminal portuário da cozipa. O grande problema é que essas atividades antecederam a legislação. Ou seja, muitos materiais que eram oriundos do processo industrial, acabaram vertendo para dentro desse canal. Quantidades absurdas, quantidades enormes. Então, isso trouxe aquele famoso binômio qualidade versus quantidade, né? Então, ali naquela região, nós temos uma questão, assim, muito importante, como você falou da dragagem. Normalmente, nas dragagens... Você pode até colocar isso, né? Qual é a complexidade da dragagem? Exatamente. Não é um processo simples? Exatamente. Porque, na realidade, o que nós temos? Nos portos do mundo todo, geralmente, o sedimento contaminado, que é o material que fica no fundo, ele representa 10, 15, no máximo 20%. E no caso específico, que nós vemos ali na região, dos levantamentos que foram feitos no licenciamento, esses materiais inadequados apresentavam 80%. Então, eu diria que aquela região é uma região emblemática. Ela tem, assim, uma quantidade de poluição que foi anterior, obviamente, à legislação, muito grande. Então, sempre se tornou um desafio dragar o canal do Piaçaguera, não obstante ao fato da necessidade de dragá-lo, né? E isso tudo levou a várias ações na região, porque a gente sabe que a região de Cubatão foi uma região muito impactada anteriormente à legislação, né? E isso tudo levou à criação do PROCOP, né? No governo Franco Pontoro, em 1984. De maneira que os efluentes líquidos e os resíduos, tudo isso teve, a emissão atmosférica, tudo isso teve programas, né? O chamado PROCOP, Programa de Controle da Poluição. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas eu acho que é importante colocar para as pessoas exatamente a questão fática, né? Que ocorreu nesse caso. De fato, a legislação ambiental mais protetiva é mais recente. A Política Nacional do Meio Ambiente, por exemplo, é de 1981. E antes disso, muitas atividades já ocorriam e geravam impacto no meio ambiente e não havia uma série de exigências como as que nós temos hoje. Tanto é que o Bevilaco é da diretoria de impacto, né? É justamente a diretoria que trabalha com os temas mais delicados, mais sensíveis, na verdade, do ponto de vista do licenciamento. E uma coisa interessante desse projeto específico que nós estamos falando hoje é que ele foi apreciado também pela EPA, correto? Isso. É a Agência Ambiental dos Estados Unidos. Acho que é interessante colocar um pouco isso para as pessoas, porque a CETESB tem uma parceria com a Agência Ambiental Norte-Americana e isso foi importante e determinante nesse licenciamento, eu entendo. Foi. Foi fundamental porque nós temos um histórico muito importante nessa época que foi assim. Em 2002, tivemos um painel de especialistas com os maiores especialistas de hidragagem de sedimentos do mundo que estiveram presentes aqui em São Paulo. E eles recomendaram várias ações, várias atividades para este licenciamento especificamente do canal de Piaçaguera. Nós, obviamente, respeitamos, atendemos a todas essas recomendações e logo em seguida, na iminência do licenciamento ambiental propriamente dito, depois de avaliado o EIA-RIMA, nós tivemos novamente a presença do representante aqui no Brasil, do representante da EPA. Ele esteve presente lá na região e ele também ofereceu várias contribuições, principalmente no ponto de vista do monitoramento, no ponto de vista do acompanhamento. Isso tudo foi, obviamente, incorporado nesse nosso licenciamento. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma experiência muito grande, de mais de 40 anos na parte de dragagem e de qualidade de sedimentos dragados. Então, todo esse know-how, esse expertise, todo esse conhecimento, nós pudemos incorporar no licenciamento ambiental lá do canal de Piaçaguera. Esse é um motivo de grande satisfação para nós da CETESB. Muito bom, excelente. Essa parceria, como outras que a CETESB tem com outros países, propicia uma melhor avaliação do ponto de vista ambiental. E este é um caso sujeito ao chamado estudo prévio de impacto ambiental, que é previsto, inclusive, na Constituição Federal Brasileira e exigido toda vez que a atividade tem um potencial de gerar danos ambientais. Então, esse tipo de licenciamento, ele acabou fazendo escola, mostrando uma metodologia interessante, especificamente decorrente desse caso, que envolve, inclusive, a questão da própria cava subaquática que foi ali colocada. Então, eu acho que também é interessante falar um pouco de que tipo de salvaguarda, que tipo de cuidado ambiental foi tomado no que diz respeito à abertura dessa cava subaquática. Sim, esse licenciamento ambiental, ele levou em conta várias alternativas locacionais. Por quê? Porque a qualidade do sedimento não é a mesma em todas as sessões presentes lá no canal. Então, foram buscadas várias alternativas que foram analisadas nesse licenciamento ambiental. Uma delas era transferir o material para o oceano, que é uma prática comum, mas, como eu disse, somente 20% desse material tinha possibilidade dessa alternativa. Existiam possibilidades também de dispor em cavas fechadas, como foi também uma prática desse licenciamento. E também, como uma das alternativas, foi a cava subaquática. Por quê? Porque a cava subaquática é uma alternativa conhecida desde a década de 70. Ela é segura, totalmente segura. Ela é possível você fazer uma modelagem matemática de ventos, correntes, todas as formas diferentes que podem alterar o ambiente. Isso tudo foi testado. E, como salva as guardas, eu diria, sim, que foram adotadas dois aspectos importantes. Primeiro, que o sedimento foi disposto com um difusor bem no interior dela. Então, não havia qualquer possibilidade do material sair de dentro da cava. Foi feita a modelagem, Patrícia, e mostrou que 99,7% do material, pela modelagem, ficaria presente lá. Então, isso deu total tranquilidade para nós, no ponto de vista do modelo físico. Esse mesmo modelo foi testado lá na USACE, nos Estados Unidos, em 2005. E mostrou esse mesmo resultado, ou seja, o modelo preditivo concordou com o modelo físico. Então, isso deu bastante tranquilidade. O segundo aspecto, que deu muita tranquilidade também, foi a questão de se colocar uma cortina de silt em volta dessa cava. Esse aspecto é interessante, né? É até bom explicar mais, assim, para o nosso público, né? O que é essa cortina, essa área que, na verdade, cria uma proteção ainda maior do que o que eles costumam praticar nos Estados Unidos, né? Exato. Quando foi colocada essa cortina de silt, o parecer dos Estados Unidos, da EPA, ele considerou que os cuidados que nós tomamos no Brasil foram além daqueles cuidados que são tomados nos Estados Unidos. Ou seja, a escolha pela área, a escolha pela estratégia e a escolha, principalmente, pela construção da cava, tomou os cuidados mais relevantes, mais importantes, que se usa hoje de alta tecnologia para esse tipo de alternativa de disposição de sedimentos. É muito interessante, porque, na verdade, nós percebemos que qualquer atividade tem impacto ambiental e algumas são mais impactantes. Mas nem por isso nós podemos abrir mão daquilo que ocorre, por exemplo, num porto, com aquela movimentação dos navios, como eu falei, com a importação, exportação de produtos. Então, a CETESB toma esse cuidado de avaliar, como foi bem colocado aqui pelo Berviláqua, até a questão não só de metodologias que poderiam ser aplicadas, mas também de alternativas locacionais, né? E as pessoas muitas vezes pensam, ah, por que fazer uma cava ali no local se poderia, por exemplo, levar aqueles resíduos para outro local? E, na prática, nós percebemos que o impacto pode ser maior do ponto de vista ambiental de transportar, né? Na região de Santos, a gente tem uma dificuldade de áreas para disposição, não é isso? Muito grande. Inclusive, eu gostaria de tocar nesse ponto, é um ponto muito importante, né? O que que acontece? Pelas quantidades de sedimentos que foram dragadas e que estão sendo dragadas, se você fosse contabilizar o transporte disso, o risco desse transporte, mais a preparação do material, porque o material é muito fino e muito cheio de água, então você tem que ter a desidratação desse material, a colocação em caminhões, subir a serra a 70 quilômetros e levar para determinados botas fora, isso ficaria mais ou menos na casa de 200 mil caminhões, Patrícia. Você imagina o impacto ambiental de uma opção como essa, né? Também tem que ser considerado, imagina o risco de um eventual acidente nesse transporte, né? Com tantas vezes tendo que levar, subir e descer esses caminhões, né? O impacto da poluição, enfim, são muitas coisas que têm que ser consideradas aí, né? Agora, um outro ponto fundamental de ser destacado, que eu acho que é importante o público conhecer, porque esse dado é público, né? Esse dado é de vocês, vocês podem conhecer todas as informações do licenciamento, que aliás são totalmente públicas. Nós temos, só desse caso da Cava, nós temos mais de 60 mil dados. Eu não conheço um projeto, honestamente falando, em todos esses anos do CETESB, que tivesse um porte de informações tão grande quanto este, que representa a dragagem do canal de Piaçaguera. Nós temos dados, só para o nosso público internauta saber, nós temos dados fisico-químicos, dados ecotoxicológicos, dados de mutagenicidade, que são de altíssima especialidade, né? São informações de altíssima especialidade. Nós temos dados da ave fauna, dados biológicos, e também temos todas essas informações consolidadas espacialmente e temporalmente. Então, isso dá uma segurança e um conhecimento total de tudo aquilo que está sendo feito dentro do licenciamento. Para quê? Para oferecer a total proteção e a segurança da atividade que foi desenvolvida. Na realidade, sempre foi esse o papel da CETESB, oferecer esse tipo de tranquilidade para a população. Nós costumamos dizer na CETESB que quando nós concedemos uma licença, né? Todos os aspectos foram avaliados, inclusive nós temos a condição técnica e jurídica de fazer a defesa daquele projeto, né? Isso é fundamental. Justamente por isso que nós temos profissionais com tantas formações diferentes, né? Que vão contribuir para esse resultado e essa análise mais específica. E pensando na Cade, né? Eu acho que vale a pena também perguntar como fica a questão da condição do alto estuário de Santos. Se ela tem uma influência, né? Do ponto de vista ambiental, ela pode ser prejudicial ou não? Enfim, que elementos nós podemos tirar daí? Então, a construção da Cade, ela foi planejada para que nós tivéssemos principalmente a disposição desse material numa zona pretérita, para que esse material nunca venha a causar nenhum tipo de impacto à região. E é importante destacar o seguinte, esses sedimentos que estavam lá, eles tinham uma carga de contaminantes inaceitável. Foi feito o cálculo do risco ecológico que eles estavam apresentando e essa base do risco ecológico serviu para que nós estabelecêssemos os procedimentos do licenciamento ambiental. Como o material oferecia um risco ecológico muito alto, nós interpretamos da seguinte maneira. Isolando esse material, eu tiro toda aquela carga de poluentes, aquela carga de contaminantes do ambiente, de maneira que a biota da região não fica exposta, ou seja, os sedimentos novos são muito melhores do que aqueles que foram guardados dentro da cava. E o segundo aspecto é que a região ganha um plus em termos de recuperação ambiental. Então, na verdade, o uso da cava é um benefício para a região. É algo que traz melhores condições do canal e, principalmente, para finalizar, os próximos sedimentos que precisarão ser dragados terão uma qualidade muito superior. Então, a disposição desse material será muito mais simplificada do que aquela que anteriormente nós tínhamos como condição original lá no ambiente. Eu acho, eu não sou técnica nessa área, mas eu acho que tem uma lógica de que as atividades que eram feitas lá atrás, dada a inexistência de uma legislação tão protetiva, elas acabavam gerando um impacto maior e tinha uma questão muito mais complicada do ponto de vista dos resíduos mesmo. Então, com essa eliminação, a dragagem, que também melhora ali o calado, né, para a passagem dos navios, com o tempo nós vamos ter outros sedimentos que têm uma característica melhor, é isso, né? Perfeitamente. É por isso que nós costumamos chamar essa dragagem de dragagem ambiental. Por quê? Porque ela levou em conta todos os requisitos de exigência que se faz para remover com cuidado, transportar com cuidado, inserir dentro das cavas com todos os cuidados também, né, como recomenda, uma boa dragagem ambiental. E agora, com o recobrimento, o que vai acontecer com a cava? Com o recobrimento, ela vai ficar com um metro e meio de profundidade mergulhada na água. Com o passar do tempo, a própria dinâmica sedimentar da região, que é muito grande, é muito grande, a dinâmica sedimentar lá é super intensa. Então, o que vai acontecer? Num período estimado de dois a três anos, o ambiente se recompõe exatamente como ele era. Então, o que acontece? Você vai poder ter um refúgio de aves novamente, você vai poder ter um banco de areia como era no início. Então, tudo isso fica absolutamente recomposto no ambiente. Eu acho que vale a pena colocar esse aspecto, porque as pessoas, quando ouvem falar de uma cava subaquática, elas muitas vezes pensam que, ai, será que não vai bater um navio ali e derrubar aquilo, né? Elas ficam achando que é alguma coisa solta ali, ou que foi construída no entorno para poder acomodar aqueles resíduos. E a gente sabe que, na verdade, tem um banco ali, né, de areia. Então, ela não tem essa possibilidade de gerar uma movimentação, ou mesmo de permitir que algum navio chegue muito perto, não é isso? Exato. A cava subaquática, ela foi estudada durante muitos anos, né, para a gente ter uma ideia, ela teve 12 anos de estudo, né? Então, esse projeto executivo, na verdade, ele foi, veio de um amadurecimento muito grande, né? A própria licença prévia de 2005 já previa, numa das suas condicionantes, a possibilidade de alternativas maiores, né, alternativas tecnológicas superiores, caso viessem. Então, quando veio a licença de instalação, o que aconteceu? Veio um projeto melhor. Então, esse projeto, ele tem um design de cava que, na realidade, ela fica a 80 metros do canal. Então, não tem a menor sentido a gente falar de que uma embarcação ou qualquer outra influência possa alterar aquela condição natural. Por isso que a gente sempre coloca, isso volta para a condição natural de como o canal era antes, né? Essa é a premissa do licenciamento. Eu acho que esse é um elemento importante. E também a questão dessa cobertura, né? Como que é feita esse material que é colocado para cobrir aqueles sedimentos que estão ali depositados? Então, nesse caso do licenciamento ambiental, foi seguido exatamente aquilo que é estabelecido nas outras construções de cavas. Ou seja, é trazido um material externo fora daquele ambiente, né? É um material que tem uma quantidade maior de areia e menor de silt. Então, dá uma estabilidade muito grande. A cava fica totalmente isenta de forçantes oceanográficas, ventos, correntes, qualquer tipo de problema que possa acontecer, erosão. E o ambiente vai ficando estável, né? O ambiente fica estável. Ou seja, depois de um ou dois anos, como eu disse, com a taxa de sedimentação natural do ambiente, a região volta a ser praticamente imperceptível que aquilo tenha sido feito, né? Então, é uma coisa fantástica no ponto de vista de tecnologia, porque você extraiu 3 milhões de metros cúbicos de lá e, na realidade, você volta depois de alguns anos e obtém o ambiente exatamente como ele era, com as suas características naturais. É bem interessante, algo bem moderno, tecnológico, mas já praticado em outros países, inclusive, né? E a CETESB fez todo um monitoramento desse projeto, né? Da colocação, do preenchimento. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma visita para conhecer. E houve alguma desconformidade? Foi encontrado algum problema durante esse período? Como funcionou isso? Desde a construção da cava até a disposição do material dragado e, na sequência, depois, o seu fechamento, isso tudo foi acompanhado por um monitoramento muito intensivo, né? O que acontece? Nós exigimos que, a cada 15 dias, fosse apresentado um boletim com todas as informações, os quantitativos, os cronogramas, enfim. Todas as informações, inclusive as desconformidades. Se houvesse qualquer desconformidade presente, que isso fosse imediatamente comunicado a nós. Seja no ponto de vista da qualidade ambiental, seja no ponto de vista do projeto em si. O que nós constatamos? Que em toda a execução do projeto, Patrícia, em nenhum momento foi identificado alguma questão que exigisse uma medida corretiva. Em nenhum momento isso aconteceu. Isso é muito bom, não é? Importante. Isso em nenhum momento aconteceu. Então, isso dá a garantia de que quando um projeto é bem planejado, bem amadurecido, que ele tenha sido devidamente incorporado, inclusive, no nosso conhecimento, e que a gente possa estar acompanhando isso por parte da companhia, isso é muito importante, porque dá uma segurança total. Não só para nós técnicos, mas, acima de tudo, para toda a sociedade. Excelente. Eu acho que desse projeto, que durou anos, são mais de 10 anos, é isso, no licenciamento, nós podemos, com certeza, tirar algumas lições, que são lições para o avanço do licenciamento no nosso estado. Nós hoje falamos muito no licenciamento dinâmico, em que o licenciamento tem que acompanhar também a evolução das tecnologias. Então, você que é um grande especialista nesse tema, eu aprendo muito com você. Obrigado. Você, que lições nós poderíamos tirar desse licenciamento, em especial, Beviláqua, para encerrarmos a nossa entrevista? Eu acho que, assim, a gente fica muito satisfeito com os resultados que foram constatados nesse licenciamento. Eu acho que, assim, é uma página virada de uma história, onde fica um legado importante, que, certamente, com o passar do tempo, aquela região, que era tida como uma região que não tinha solução para essas questões, Patrícia, é importante dizer isso também, isso sempre foi pensado como uma região que não tinha soluções. A gente percebeu que, com o esforço, com todo esse trabalho, essa dedicação, inclusive, pessoal, de vários técnicos, que, inclusive, a companhia acreditou no trabalho de todos esses técnicos, foram mais de 50 pessoas que estiveram envolvidas nesse licenciamento ambiental. É importante esse dado, é muito importante. Então, eu estou aqui como um porta-voz de um grande grupo de técnicos que estiveram por trás desse projeto, mas, acima de tudo, eu acho que fica como um grande legado, uma grande lição, a história de que é possível você, numa região que sofreu tantas referências negativas, uma região tão atacada, tão condenada, havia esse passivo. E hoje, a gente tem a clara satisfação, grande satisfação de dizer que esse passivo está saindo daquele local e que, certamente, nós teremos uma condição ambiental muito mais satisfatória nas próximas etapas, nos próximos anos, com certeza. Bem, Bevilacqua, eu gostaria muito de agradecer pela sua participação no Alocetesb e, na sua pessoa, agradecer a todos esses técnicos que participaram desse licenciamento e que compõem a nossa diretoria de impacto ambiental. A gente percebe que muitas das atividades, elas realmente dependem de uma análise mais aprofundada, de uma análise por grupos de técnicos, de formações diferentes, para que nós possamos garantir aquilo que é primordial para nós no Estado de São Paulo. Condições de qualidade de vida para as pessoas que habitam o nosso Estado. Condições que permitam, realmente, que nós tenhamos um meio ambiente mais equilibrado no nosso Estado. Então, muito obrigada, Bevilacqua. Eu que agradeço, Patrícia, agradeço a oportunidade. Parabéns pelo programa também, que é excelente. Obrigada. Olá, estamos de volta com Alocetesb, o seu canal direto com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Nosso tema de hoje é associado ao licenciamento da dragagem do canal de Piaçaguera. Um tema bastante específico, mas muito relevante, já que todos nós consumimos produtos que chegam por ali. Não é verdade? E para falar conosco, nesse segundo bloco, nós temos um convidado que é o Bauer Rashid. Bauer é, na verdade, consultor, é coordenador de projetos na área de tecnologia e meio ambiente. Ele também é consultor da Fundação Getúlio Vargas, da Ambience Soluções Ambientais e atua em projetos ambientais das mais diversas ordens, mas com foco nas áreas de oceanografia, avaliação de impactos ambientais, ecotoxicologia, licenciamento ambiental, monitoramento e diagnóstico do ambiente aquático. É uma área bastante especializada, né? Ele é graduado em oceanografia, tem mestrado, doutorado também pelo Instituto Oceanográfico da USP, o nosso conhecido I.O. Exatamente. E atuou, na verdade, na Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas, que é ligada à USP como assessor técnico. É muito bom falar desse tema com alguém que é tão especialista no assunto, né? Eu acho essa área, assim, muito especial, a área de oceanografia, e nós não temos tantos profissionais assim hoje, precisamos de mais profissionais voltados para essa área, né? Nós vamos, então, começar, Bauer, falando um pouco da questão do canal de Piaçaguera, né? Eu acho que a gente começa com isso. Lá não foram realizados procedimentos tradicionais no que diz respeito a esse licenciamento e a esse cuidado do ponto de vista ambiental. Você pode falar um pouco como funcionou, né? Quais são as características deste caso específico? Claro, primeiro, é uma satisfação. Obrigado pelo convite. É realmente muito bom poder debater e compartilhar um pouquinho da informação e desse aprendizado que nós tivemos nesse período, né? De fato, quando a gente ouve falar de dragagem de sedimentos com um nível de qualidade não tão adequado, confinamento subaquáticos e uma série de questões, nos impacta, nos traz dúvidas e gera uma série de questões. Mas eu acho que quando a gente começa a ler, começa a estudar, e isso a gente começou a fazer desde 2000, portanto, é um período grande de amadurecimento do projeto, a gente percebe que o mundo inteiro faz isso. Os países asiáticos confinam, os países europeus dragam sedimento contaminado, os Estados Unidos fazem isso com frequência, o porto de Boston tem pelo menos oito células, quase um milhão de metros cúbicos de sedimento, confinados dentro do porto. Então, daquele primeiro susto e daquele primeiro impacto de como será, isso vai sendo amadurecido à medida que a gente aprende e que vai vendo que não é uma solução que não é uma solução dada sem respaldo e sem estudos robustos para dar segurança para todos nas tomadas de decisões e no licenciamento que vocês fizeram. Eu penso que é assim, é aquela coisa um pouco do desconhecido. É um tema muito específico, é uma área de conhecimento que, no seu caso, exige conhecimentos que são mais especializados ainda e para as pessoas, no dia a dia delas, parece algo muito estranho, talvez, você colocar aqueles sedimentos ali. E nós já estamos muito mais acostumados com a questão de levar sedimentos para um local, ter um aterro ou algo semelhante, então nós pensamos que aquela alternativa pode ser melhor, e muitas vezes não é o caso. Acredito que é um pouco desse projeto, em que foram avaliadas alternativas locacionais também. Exatamente, foram avaliadas para esse licenciamento e para dar conforto aos que licenciaram, na CETES, na equipe grande, dezenas de profissionais, uma análise de diferentes alternativas, não só locacionais, mas alternativas de coprocessamento desse sedimento, alternativas de confinamento em terra, de confinamento aquático, alternativa de lançamento em área oceânica, que normalmente acontece, inclusive alternativa de não dragar. E a alternativa de não dragar traria o cenário de que aquele sedimento contaminado que ali estava exposto, estaria disponível para as comunidades biológicas. e da forma com que foi feito, hoje esse sedimento não está disponível para as comunidades biológicas. Então, podemos dizer que foi entre as alternativas, foi a que se mostrou viável, e é muito importante a gente deixar claro que quando se fala em viabilidade, se fala em viabilidade ambiental, técnica, econômica, social e legal. E não é adequado que fosse adotada qualquer solução que não atendesse as premissas de todos esses temas. Com certeza, todos esses aspectos são fundamentais para viabilizar um projeto, e foram analisados nesse caso. Agora, envolve sim a dragagem de sedimentos, aqueles sedimentos que no caso, em condições não tão adequadas, tanto é que se ficassem ali, seriam mais prejudiciais do ponto de vista ambiental. Mas a pergunta que fica, eu acho que de uma forma geral, num plano geral, é que tipo de sedimento pode ser dragado, né? A gente sabe que isso ocorre em outros países, em outras regiões portuárias, mas hoje, com a tecnologia que nós temos, com o conhecimento técnico, científico, o que tem sido feito nesses casos, né? Interessante. É bom que fique claro, né, que vários países do mundo têm problemas, sim, de contaminação de sedimentos, principalmente quando as suas áreas portuárias estão associadas a áreas industriais, né? Mas o que viabiliza uma dragagem de sedimento contaminado é efetivamente o projeto e a qualidade dos estudos e o quão profundo são as análises que são realizadas, né? Discussão de alternativas, observação de experiência mundial, para esse caso de Cubatão, diversos especialistas que já executaram atividades semelhantes, que já fiscalizaram atividades semelhantes, que já monitoraram atividades semelhantes, deram um respaldo muito grande para o projeto que foi desenvolvido aqui. Por exemplo, em 2002, a gente teve acesso a apostilas e manuais de discussão de alternativas, de confinamento de sedimento subaquático, de cobertura, capeamento do sedimento. Então, já existia uma escola internacional que desenvolveu, aprimorou e nós não inventamos a roda, nós seguimos a cartilha, melhoramos, adaptamos e a qualidade do que foi feito de estudos deu conforto a todos para que essa licença pudesse ser emitida e, enfim, a dragagem acontecer do jeito que foi, o sucesso que foi. Eu acho que essa também é uma preocupação da CETESB, no sentido de formar os seus profissionais, propiciar que eles possam fazer cursos fora do Brasil, né? Buscar uma atualização de forma que, quando surgem novas tecnologias, elas, de fato, possam ser aplicadas e possam ser aferidas do ponto de vista do órgão ambiental. Essa dragagem é chamada de dragagem ambiental, né? Isso. E eu acho que é interessante colocar para as pessoas por quê. O que que difere, qual é a diferença entre essa dragagem e uma dragagem normal, tradicional, que ocorre em outras circunstâncias? Perfeito. Interessante também. Uma dragagem convencional é aquela que busca eficiência produtiva no menor tempo, um grande volume e, normalmente, para situações de portos, aquelas que fazem o lançamento do sedimento em áreas polígonos pré-determinados no ambiente marinho. E uma dragagem ambiental, ela tem um diferencial que a caracterização do sedimento, os estudos ambientais, o licenciamento é muito robusto, não é? Os equipamentos utilizados são diferenciados, os procedimentos utilizados são diferenciados. O cuidado em não se espalhar o sedimento para a coluna d'água e expor outros organismos é um ponto de interesse em uma dragagem ambiental. O overflow, que é uma técnica de jogar na água de novo, aquela água que veio da dragagem, ela é controlada, muito controlada. E uma coisa interessante também em uma dragagem ambiental é que o monitoramento é muito efetivo. E o monitoramento, ele tem que efetivamente funcionar como uma ferramenta de gestão para o órgão ambiental. Então, esse monitoramento e essa disposição na célula subaquática tinha campanhas mensais, quinzenais, semanais e diárias, com reportes diários à equipe da CETESB, que poderia intervir em caso de necessidade. Então, ela é cercada de cuidados ambientais diferenciados de uma dragagem convencional em que o objetivo é a produção e ser economicamente mais interessante para o empreendedor. Muito bom. Eu vou te fazer uma pergunta levando em conta a sua formação e a sua área de especialização. Então, essa é uma pergunta muito mais não para um consultor, mas uma pergunta para um estudioso em oceanografia. Você entende que esse confinamento subaquático hoje, ele pode ser e é uma alternativa segura do ponto de vista ambiental e que propicia condições adequadas ao meio ambiente? E, antes de passar a palavra para a resposta, eu quero reforçar a vocês que nós estamos no período de pandemia, mas estamos respeitando uma distância de segurança, por isso não estamos usando máscara durante esse programa. Mas, eu dei um tempinho para pensar. Eu agradeço e nós temos uns três dias para dar essa resposta. É o seguinte, diante de tudo o que foi feito, diante do amadurecimento dos estudos, da quantidade de dados, de amostras, de consultores envolvidos, a equipe da Agência de Proteção Ambiental Americana veio, avaliou, chancelou o projeto. A equipe do Corpo de Engenheiros do Exército Americano, a USACI, que, na verdade, não são só engenheiros e não só ligados ao Exército, mas tem um quadro de geólogos, de biólogos muito grandes, vieram, deram conselhos, deram colaborações importantes. O próprio IPT avaliou a estabilidade da célula subaquática de confinamento. Então, foi algo que foi amadurecendo à luz dos exemplos nos portos europeus, nos asiáticos, em vários portos norte-americanos. Então, a solução que foi dada é uma solução que nos deixa tranquilos e nos deixa seguros, sim. Deixa seguros, sim. E hoje podemos entender que, como a gente já comentou, sedimentos contaminados que anteriormente eram expostos à comunidade biológica, peixes, pescadores, enfim, hoje não estão mais. O canal está com uma qualidade melhor do que estava antes. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Saber que é um projeto que leva em conta a melhor tecnologia e também busca o melhor resultado para aquelas comunidades locais, seja de peixes ou de pessoas também, pescadores, como foi bem colocado aqui, que vão entrar em contato com aqueles sedimentos, caso não haja efetivamente a dragagem, né? Agora, eu imagino que projetos como esse tenham uma influência grande em relação ao local onde eles estão, ou a questões meteorológicas, né? Então, a questão de mudança do clima, ventos. Então, como funciona isso? Que tipo de análise se faz para que haja, na verdade, um projeto desses com segurança? Nesse aspecto, a região estuarina, ela é muito dinâmica. A hidrodinâmica de um estuário, né? Incluindo ventos, correntes, marés, ocasionalmente ondas, áreas de deposição sedimentar, áreas de erosão e áreas, infelizmente, no passado, de aporte de contaminantes vindos de emissão atmosférica, de efluentes líquidos, mas o controle desses efluentes e das emissões praticadas desde a década de 80 pela CETESB vem atuando fortemente e a qualidade dos efluentes tem melhorado. Mas, paga-se o preço dos lançamentos do passado. Então, essa hidrodinâmica, esse transporte de sedimento é todo considerado num processo de licenciamento, estudado. Inclusive, a área que foi escolhida, ela não foi escolhida inicialmente aqui. Foram avaliadas alternativas locacionais, né? Para que não fosse escolhida uma área, primeiro, com interferência de navegação significativa, segundo, que não fosse uma área com tendência erosiva e sim deposicional. É uma grande área que, naturalmente, é deposicional. Então, os sedimentos que estão em suspensão vão decantar ali, inclusive, auxiliando no estanqueamento e na cobertura desse sedimento, que, depois que o sedimento foi colocado, já foi colocada uma cobertura por cima, e esse sedimento, naturalmente, vai sendo depositado, inclusive, sedimentos bem finos, coesivos, com capacidade boa de tornar o ambiente seguro nesse aspecto tão dinâmico que é um estuário. E, no caso específico que nós estamos tratando, essa cava já está toda recoberta, correto? Exatamente. A cava, na cava foram lançados quase 2 milhões e 800 mil metros cúbicos de sedimento. A licença foi dada, a obra já ocorreu, já terminou. Esperou-se um tempo de adensamento desse sedimento dentro da cava. Escolheu-se uma jazida de sedimentos limpos, não contaminados, para ser colocado sobre a cava. Isso já aconteceu recentemente, a cava foi finalizada, tampada em agosto agora, de 2020. E, em princípio, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema, funcionou conforme previsto, graças ao monitoramento, graças ao estudo e à robustez de que tudo foi... É, o atendimento a todas as exigências do próprio licenciamento. Nesse caso, é um licenciamento com estudo prévio de impacto ambiental e, portanto, um licenciamento trifásico também, que vai levar em conta todos os elementos, esse licenciamento, ele impõe condicionantes em cada uma das suas fases, permitindo que haja uma segurança maior em termos do resultado final. E eu acho que, para terminarmos a nossa conversa, porque realmente a gente poderia ficar aqui muito tempo falando desse assunto, o que você imagina em termos de futuro agora, para novos licenciamentos, ou talvez, será que nós vamos poder trabalhar outras situações simétricas que permitam também o uso de cavas subaquáticas, com a sua experiência, não só como consultor, mas seu conhecimento técnico e científico. Como você vê o futuro desse tema, especificamente, no licenciamento? Eu espero, sinceramente, que o futuro tenha menos cavas por uma questão, de que os sedimentos dragados sejam menos contaminados no futuro. O trabalho que vem sendo feito de controle de poluição tem se mostrado efetivo, tem se mostrado eficiente, e a gente espera que os próximos sedimentos que venham a se decantar, diminuindo o calado ou a profundidade dos portos, sejam sedimentos livres de contaminação. Mesmo porque a gente teve um aprendizado muito grande com esse projeto, e se precisar ter confinamentos, poderá ter, porque é uma solução que nos deixa confortáveis. Perfeito. Nós encerramos o assunto principal, mas eu ainda queria colocar mais uma questão, aproveitando que você está aqui, Bauer. Você que tem toda essa formação na área de oceanografia, e nós sabemos que há poucos profissionais nessa área no Brasil, né? Eu acho que vale a pena esse recado para as pessoas, se essa área é uma área promissora, ela tem espaço para novos profissionais, né? Eu fico, às vezes, pensando que a pessoa tem que decidir a carreira muito cedo, mas, ao mesmo tempo, acaba indo para aquelas carreiras mais tradicionais. Então, é muito bom ter alguém de uma área tão especializada, e que pode trazer essa mensagem para quem está nos assistindo hoje. Eu sou suspeito porque eu sou entusiasta da profissão, e eu diria para a moçada que é uma profissão bem interessante, porque ela pode aglutinar interesses daqueles que gostam de tecnologia, de altíssima tecnologia, daqueles que gostam de ciência dos dados, de inteligência artificial, e, ao mesmo tempo, aqueles que têm aquela habilidade em cuidar do planeta, em cuidar de comunidades caissaras, em cuidar da pesca, em cuidar do ambiente. Então, todo aquele trabalho de educação ambiental, de comunicação social e de alta tecnologia pode ser aliado em defesa do ambiente na área de oceanografia. Eu fico muito feliz em ouvir a sua mensagem e desejando que tenhamos novas gerações, né? Que possam avançar em temáticas como essa, uma vez que, quando nós queremos e falamos numa condição melhor do ponto de vista ambiental, isso também depende das atividades que são desempenhadas e desses profissionais tão especializados como você. Eu agradeço, mais uma vez, pela participação, a alegria de recebê-lo, de ouvir, de aprender com você, né? Desejando que tenhamos outras oportunidades no futuro. Certamente. Eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo e de compartilhar um pouquinho do que foi esse projeto tão bacana, tão desafiador. Muito obrigada. E assim terminamos mais esse bloco do Alocetesme. O Alocetesme de hoje cuidou de um tema importantíssimo para todos nós. O licenciamento da dragagem do canal de Piaçaguera. Licenciamento esse que levou em conta um sistema trifásico dentro da exigência de um estudo prévio de impacto ambiental, dados os impactos dessa atividade e, portanto, com licença prévia, licença de operação e licença de instalação. Demorou 10 anos e foi um licenciamento que trouxe muita segurança do ponto de vista ambiental. Tanto que hoje ele é considerado uma dragagem ambiental. Atendendo aos critérios ambientais, atendendo à proteção da fauna e da flora do local. Tivemos a oportunidade de ouvir os nossos convidados e aprender um pouco mais sobre essa que é uma nova tecnologia para nós no Brasil, mas já muito empregada em outros países, nos mais diversos continentes. Muito obrigada por estar conosco em mais esse Alocetesme e esperamos você no próximo. Obrigado. 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 Obrigado.